Pode deixar! Pode deixar! Se eu levar pra Caininho, vai! Pra gente trabalhar esse negócio aqui, o Gui? Eu me puço a bater! Eu não vou! Eu vou! Eu vou fazer o talento e a gente vai me esconderar! Eu não vou fazer o que eu vou fazer! Eu não vou fazer o que eu vou fazer! A gente vai me esconder! Eu vou fazer o que eu vou fazer! Bora galera! Comprimento começa! Boa galera, eu estou aqui narrando essa luz. Vocês estão vendo aqui o Diego com o Fernando no campo. Isso é uma pasta de folha. É uma gibo. 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 É uma gibo.